Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Os gregos ultrapassavam os limites do corpo e da loja, dando ouvido aos rituais mágicos. O palhaço, mesmo em sua tristeza interior, tornou-se responsável de arrancar o sorriso do seu rei. E no século XVIII, um artista inglês descobre que, para melhor dominar os animais, era preciso que eles apresentassem em círculos. Hoje, os posicionamos contra o uso e qualquer tipo de maltrato dos animais no espetáculo. Nós os deliciamos com as diversas atrações inseridas de forma espetacular ao longo de sua história. Há mais de quatro mil anos, o círculo é o maior espetáculo da Terra! É! O que é isso? 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 O que é isso?